Prorrogação O imortal não vai querer deixar o Flamengo vencer Que tem cebolinha pra tumultuar Grêmio Flá Grêmio Flá Grêmio Flá Grêmio Flá Essa semi vai ferver o mundo vai parar pra ver Comenta quem é que vai avançar Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola? Baixe já o aplicativo OneFootball Primeiro link na descrição Renato disse que não vai facilitar a vida Que o Grêmio no Maracanã não vai jogar mal assim O tricolor as suas retrospectivas Na Libertadores querem repetir O Mengão tá voando nessa decisão O foco é total não vai dar mole não Com a nação empurrando o Mengo pra cima Quem vai pra final da liberta diz aí Grêmio Flá Grêmio Flá Grêmio Flá Grêmio Flá O imortal não vai querer deixar o Flamengo vencer Tem cebolinha pra tumultuar Grêmio Flá Grêmio Flá Grêmio Flá Grêmio Flá Grêmio Flá Essa semi vai ferver o mundo vai parar pra ver Comenta quem é que vai avançar Provocação Deixe o like Deixe o like Deixe o like Deixe o like 페 cana úsica El